O quão difícil é encontrar um profissional que faz a diferença na sua empresa? Ainda mais nos dias atuais, com tantas opções, essa tarefa é quase impossível. Mas e se fosse possível, além de achar esse profissional, conseguir cloná-lo e contratar várias cópias para diferentes áreas na sua organização? Apresentamos o Talent Radar, uma ferramenta que armazena um super banco de dados contendo esses perfis. A consulta é feita de forma simples. Você preenche as características técnicas e comportamentais que deseja. E através de inteligência artificial, a plataforma calcula os melhores resultados possíveis. Em um esquema visual, os perfis mais aptos surgem do centro para a extremidade. E suas informações principais são apresentadas de forma dinâmica. Com o Talent Radar, você recebe indicações de perfis aderentes aos valores e à cultura da sua empresa. Você cria um banco de talentos de alta performance para a sua organização. Identifica riscos e oportunidades para a contratação de novos talentos. Talent Radar, uma ferramenta to recruit.